Foi assinado o contrato que vai permitir a administração de nove aeroportos na região sul do país. O grupo CCR assinou na sexta-feira o contrato com o Ministério da Infraestrutura para assumir nove aeroportos da região sul, antes administrados pela Infraero. A empresa foi vencedora do leilão realizado em abril durante a Infra Week. Pelos próximos 30 anos, o grupo deve investir mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais nos aeroportos de Afonso Pena, em São José dos Pinhais, de Bacacheri, em Curitiba, e os de Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná, os de Navegantes e de Joinville, em Santa Catarina, e os de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. A gente percebe uma evolução muito grande, principalmente no contexto, não só dos contratos, nas melhorias e aprimoramentos, nas questões operacionais, de segurança e tudo mais também, mas principalmente os alicerces voltados para a segurança jurídica e segurança regulatória. A empresa CCR já administra o aeroporto de Confins e venceu a concessão do aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais. No bloco central, a CCR também vai gerir os aeroportos de Palmas, Goiânia, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, totalizando 17 terminais no país. A expectativa é de criarmos mais de 48 mil empregos durante o período dessa concessão, e a gente tem certeza que estamos com um grupo que tem mostrado aí o profissionalismo, a excelência na gestão, não só das nossas rodovias, mas também já do aeroporto de Confins.